Se você é um novo fã de ginástica, talvez você não entenda realmente tudo que você assiste, certo? Nessa nova série, minha intenção é ajudar os novos fãs a entenderem o que estão assistindo. Então aqui eu vou mostrar alguns elementos básicos que todo fã precisa conhecer. 9 elementos que elas treinaram, mas nunca competiram. Magana Duplo twist grupado com pirueta Silivas Triplo mortal grupado Fabriche Nova Mustafina Mustafina Jäger esticado com pirueta Yurchenko com tripla pirueta Você pode gostar de assistir também. Obrigado por assistir, se inscreva no meu canal e dê um like abaixo.